Prevenir o uso de drogas na adolescência e evitar a dependência química. Essa é a meta da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, que vai até sexta-feira. Entre as ações está o lançamento de uma cartilha, que será distribuída em todas as escolas públicas. Uma conversa franca com adolescentes sobre drogas. Essa é a intenção da cartilha lançada como parte das atividades da Semana Nacional sobre Drogas. O material, que vai ser distribuído em escolas de todo o país, explica de maneira didática e numa linguagem familiar aos adolescentes o que são drogas, como acontece a dependência e quais as consequências do uso dessas substâncias para o futuro de quem está apenas começando a vida adulta. Quanto mais cedo o início do consumo de drogas, maior o risco de um uso problemático no futuro. E desta forma, nós trabalhamos cada vez mais com a ideia de que o uso de drogas para adolescentes é algo que deve ser evitado a todo custo. Na área de saúde, a rede de atendimento ao dependente químico inclui as unidades básicas de saúde, os consultórios voltados para a população em situação de rua e os centros de atenção psicossocial. Há hoje, em todo o país, 2.237 CAPs, sendo que 384 são CAPs AD, voltados para o atendimento de casos que envolvam álcool e drogas. Os centros de atenção psicossocial atuam eminentemente dentro de uma perspectiva de atenção ao sofrimento de transtornos mentais aos usuários, incluindo aí a dependência, o uso abusivo de álcool e outras drogas. Entre as estratégias adotadas pelo governo, está a de atacar o problema fortalecendo a rede de atenção ao indivíduo, levando em conta a prevenção, o cuidado e a reinserção social e diferenciando o tratamento dado a dependentes químicos e a traficantes de drogas. O dependente químico jamais pode ser tratado como um delinquente, jamais pode ser tratado como um bandido. Ele é antes uma vítima de um processo perverso e como vítima tem que ser tratada na questão de saúde, como vítima tem que haver toda uma ação assistencial na perspectiva de que ele possa resgatar a sua cidadania para que ele possa ser um sujeito social ativo e respeitado. O primeiro atendimento a pessoas envolvidas com o uso de drogas também pode ser feito pelo Ligue 132. A central telefônica acaba de completar 10 anos e já contabilizou mais de 1 milhão e 300 mil atendimentos. O serviço é de graça e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Para usar o 132 é preciso se identificar.